A operação aconteceu no bairro Vila Pedrosa, em Teoflotone. Durante o patrulhamento do tático móvel da Polícia Militar, eles se depararam com indivíduos em um local conhecido pela prática do tráfico de drogas, que ao perceberem a aproximação da guarnição, o grupo demonstrou muito nervosismo. Duas menores e um indivíduo maior foram abordados. Após busca pessoal, os policiais encontraram 10 buchas de maconha, 8 papelotes de cocaína, 3 porções de crack, 234 reais em dinheiro e 3 celulares. O maior e as duas menores foram conduzidos à delegacia de policiais.